Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou trazer os lançamentos, né? Mais um lançamento, dois no caso, do boticário, né? Que é o Chow Blast e o Pina Blast. Não sei pra quê, né gente? O brasileiro tem mania de botar tudo em inglês, né? Por que não bota lá explosão de abacaxi, explosão de cereja, né? Tem que complicar, né gente? Tão simples, mas enfim. Eu, gente, eu não comprei eles, tá? De começo assim. Fiquei curiosa logo com o lançamento, só que eu esperei, né? Um pouquinho. Quer dizer, lançou agora, né? E aí eu esperei, mas já tinha antes de lançar o ciclo 2, ele já tinha vindo em pré-lançamento. Então assim, eu esperei um pouquinho agora na campanha 2. teve promoção, né? Que, assim, pro meu nível, né? Não foi pra todo mundo, mas pra cada nível tinha promoção, no caso do VIP. E aí, na compra de 5 unidades, ganhava 1. Então, eu comprei 5 unidades de cada um e ganhei 1. Então, o meu saiu, né? Fui. Não precisei comprar, né gente? Então, assim, porque assim, se a gente for comprar todos os lançamentos, fica complicado, né? Mas, gente, aqui eu já perdi, né? Porque a dona Manuela já pegou. E simplesmente disse que é dela, que ela gostou. E aí eu disse, não, não, não é seu não. Ela é minha, minha mãe é meu. Eu disse, então comprei um pra mim, né? Mas assim, gente, sendo sincera, eu falo com ela assim, mas eu deixo, porque assim, eu tenho tanto perfume, eu vou ficar fazendo caso de um perfume, né? E que se eu tiver vontade, eu vou lá e pego na parte dela, né? Hoje, gente, vou começar por esse aqui, né? O Sherry Blast. Não sei se estou pronunciando correto, me perdoe, né? Porque às vezes tem uns professores de inglês aí que fica aí no comentário, né? Até que pararam mais, mas... Antigamente tinha um pessoal que ficava colocando a pronúncia certa, gente, pelo amor de Deus, né? Esse é o de menos. Enfim. Ai... Quando eu borri esse perfume, a saída, como a primeira vez, assim, eu achei que a saída ficou aquela cereja muito artificial, sabe? Aquela coisa muito sintética, assim. Muito sintética, tipo valinha de cereja, uma coisa assim que é sintética, que não é a própria cereja, a própria fruta, sabe? Gente, é algo muito sintético, assim, na cereja. Só que depois que dá uma evoluída, então, assim, essa parte sintética muda, né? Então vem aquele cheirinho agradável, assim, de cereja, mais agradável, passa aquela parte mais sintética. E vem aquele cheirinho gostoso, aquele docinho gostoso, né? Da baunilha, do caramelo. E que é uma fragrância bem agradável, gente. De cara, assim, não me agradou, né? De cara, assim, não me agradou. Que ainda tá aquele cheirinho sintético, ainda. Bem artificial, assim. A saída dele é muito artificial, na minha opinião, né? Mas, assim, é... É uma fragrância bem agradável. Quando ela evolui, fica bem agradável, assim, né? Uma delícia. Eu gostei muito. Então, assim, não é um ponto de deixar na minha coleção. Como a Manuela gostou e ela quer, eu deixo, porque ela me ajuda a usar também. No dia que eu quiser usar, eu vou lá nas coisas dela. Pego e uso sem problema nenhum, né, gente? Mas, assim, é muito bom, muito bom. Gostei, sim, da fragrância. Não é nada, assim, tá, gente? Diferenciadão. Então, nossa... Porque, assim, é mais um docinho, né? Vamos ser sinceras. Mais um docinho. Mais é uma fragrância agradável. Mas não tem nada de espetacular, né? Porque foi aquela coisa, todo mundo falando, todo mundo mostrando. E... Mas, assim, é um perfume bom, né? Um perfume agradável, docinho, bom, bem jovial. Mas, assim, não é nada de espetacular, tá? Ele tem uma boa fixação, tá, gente? Ele durou umas quatro horas, assim, na minha pele. Quatro horas, pra mim, é uma fixação boa. Porque eu não fico o dia todo com o mesmo perfume, tá? Então, gente, assim, quatro horas, pra mim, é uma excelente fixação. Então, fixação, pra mim, foi ótimo. Projeção também, né? Quem sentiu esse perfume, elogiou. Então, assim, em termos de fragrância, né? Como eu falei. Sinto ele sintético, muito na saída, muito sintético. Depois eu evolui, fica bem agradável. É muito, muito, muito agradável, gente. Muito gostoso. Muito gostoso. Não é aquele perfume explosivo também, sabe? Mas, é assim, aquele docinho agradável. Não é nada espetacular, nada diferente. É mais um perfume docinho, mais agradável. Fácil de agradar, tá? Esse daqui é fácil de agradar. Principalmente pra quem gosta de perfume docinho. Só que também pode agradar quem não curte os doces, 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 doces. Porque ele não é tão doce, né? Tem aquela coisa confortável do caramelo, da baunilha. Mas não chega a ser, assim, doce, doces, doces, não. É um doce agradável. Ele não chega a sufocar. É bem agradável esse perfume. Eu acho bem jovial, sabe? Como eu falei. Esse daqui vai pra Manuela, né? Com certeza. Porque quando eu quiser usar, eu vou lá nas coisas dela, pego. Pra mim, não tem problema nenhum, gente. É, não quero mais ficar acumulando. Então, eu deixo... Quando ela gosta do perfume, ela ou a Ana Tereza gosta do perfume, eu deixo pegar. Não é boa. Não tem essa coisa de é meu, ah, não pegue, não. Quando eu quero fazer vídeo, eu até gosto. Porque desocupa mais o espaço. Quando eu quero fazer vídeo, eu vou lá e pego, né? Enfim, quando eu gosto muito, depois eu pego pra mim. Mas, foi o caso do Vanilla Vibe, né? Que ela quis, ficou pra ela. E aí, depois eu peguei um pra mim, né? Eu sentia tanto nela e gostava. E uma maneira também de eu acompanhar o perfume, gente. Porque às vezes a gente compra o perfume, acha que gostou, né? E de repente você olha e diz, ah, não gostei não. E quando a Manuela usa, tem muito perfume que ela usa, aí eu nem leio. Hum, perfume bom, perfume é esse. Ela me mostra, né? E às vezes, aí eu acabo gostando do perfume. Às vezes eu deixo ela pegar porque eu não gostei. E às vezes eu acabo gostando do perfume porque eu senti nela. Né? Quando ela tá passando o perfume, eu digo, não, um perfume bom é que perfume é esse. Ela sempre me fala qual é. E o Vanilla Vibe foi assim. Quando ele chegou, eu achei ele meio sem gracinha. Meio docinho, assim, mais ou menos. E aí, eu senti no Manuela todo dia, assim, quando ela usava. Eu acabei gostando, né? Acabei comprando um pra mim, né? Então, eu deixo que levem. Não tenho esse problema comigo, não. Então, bom. Agora vamos ao Plina Blast, né? Explosão de abacaxi. Eu não procurei notas, nada, gente. Eu olhei o que tem aqui no catálogo que diz que é abacaxi. E as notas dele, né? E aqui... Vou dar uma lida aqui, gente. Sem óculos fica difícil, né? Aqui diz que é um verdadeiro blast de diversão. Que combina as notas frescas e divertidas de abacaxi, a cremosidade do caramelo e da baunilha. Ele, gente... Eu não senti, gente. Eu fiquei sempre procurando abacaxi nesse perfume, sabia? Eu fiquei procurando. Ele tem um fresco na saída. Mas eles não colocaram aqui que ele tem um toque amadeirado. Ele tem um toque amadeirado. No fundo, né? Eles não vieram classificados como masculinos ou femininos, gente. Não vieram essa classificação aqui. Mas assim, né? O Plina Blast tem um cara mais de perfume masculino. Apesar de ser compartilhado. Ele tem um fundo mais amadeirado. Mas realmente aqui não tem. O Plina Blast é um fogueiro frutal. E... O forger, sei lá. Frutal. E o Cherry Blast é florental frutal. Então, assim, nenhum dos dois vem com classificação, não, gente. Então, eu acho que são perfumes compartilháveis, né? Se bem que... É... Eu acho que esse aqui, o Cherry Blast, é mais difícil agradar o público masculino. É mais difícil por ser docinho. Geralmente, os homens não gostam muito de perfumes, assim, muito nessa vibe doce, não, né? Gostam mais de um fundo amadeirado e tal. Então, eu acho que esse aqui combina mais. Então, assim, mas... Ele não chega a ser um perfume, assim, bem amadeirado, com aquela característica, assim... Mas ele tem esse toque. Ele remexe a perfume masculino, mas não que alguém... a mulher não possa usar. Ele é confortável. Ele é agradável, gente. Só que eu não consigo sentir abacaxi nesse perfume. A... A gente... Eu tô lenta hoje, né? Tá complicado, gente. A cereja... É porque já tá noite, gente. Já tô... O cansaço já tá batendo, né? Mas a gente precisa gravar, porque o dia foi corrido e não deu pra gravar, né? Mas a gente... Na hora que para, assim, dá uma lentidão, né, gente? Mas bora terminar aqui. Vocês sabem que eu não edito, né, gente? Comigo é assim. Vai de jeito que tá. Só disso foi uma coisa muito extrema, assim. Enfim... Então... Eu perdi até o que eu tava falando. Já não me lembro mais do que eu tava falando. Ah, gente. Aqui... Gente, eu sou pisciana, gente. Eu sou muito esquecida. Soprou, muito passou aqui. Eu já esqueci. Mas quem me conhece, quem gosta de mim, gosta desse jeito, né? Então... É... Aqui você sente a cereja, gente. Dá pra sentir cereja aqui, né? Mas aqui, nesse Pina Blast... Eu não senti... Não senti... Abacaxi. Ele é um... Ele tem um frescor. Sabe? Tem um docinho, tem um frescor. Mas... Esse abacaxi nele... Eu tô esperando, gente. Eu não consegui sentir abacaxi aqui. Sinceramente. Eu consigo sentir o docinho da baunilha e o fundo amadeirado, sabe? Mas abacaxi que ela... Né? Abacaxi, gente. Abacaxi, né? É aquela coisa tropical, né? Que se remete mesmo à... Aquela fruta tropical. Que se remete mesmo à frescor, àquela... Mas, assim, eu não senti, assim... Esse frescor do abacaxi. Né? Eu senti um perfume mais... Que não é um perfume pesado. Mas que tem um toque mais amadeirado. Né? Um amadeirado leve, né? Que dá pra usar. Sem exageros. Até no calor. É um amadeirado até... Eu diria que... Com um certo frescor. Mas não aquele frescor, né? Que eu não senti essa explosão de abacaxi nesse perfume, não, gente. O meu nariz tá ruim. Ou realmente... Eu sinto algo docinho. Mas essa explosão de abacaxi, assim... Eu não senti, não. Procurei esses dias todos. Essa explosão de abacaxi. E não achei. Aqui realmente tem a cereja. A cereja tá aqui embutida. Mas o abacaxi eu senti. Mas, assim, não é aquela explosão de abacaxi, sabe? Realmente. Mas é bom. Não tô dizendo que é ruim, não, gente. Tá? Mas tô falando assim. Que eu não senti essa explosão, né? Que tá falando, né? Mas é um bom perfume. Valeu a pena, sim, né? E com certeza esse aqui também não vai ficar comigo, né, gente? Porque eu sou mãe e eu tenho duas filhas. Então, já que esse daqui vai ser de Manoela... Esse daqui, obviamente, vai ser de Ana Tereza, né? Eu não tenho o que questionar. Eu sempre faço isso, gente. Eu nunca... Se eu comprar desde criança, era assim. Se eu fosse ir no local e... Comprasse uma bala, trazia... Sabe? Nunca trouxe uma coisa só pra uma. Se eu fosse comprar uma coisa e só tivesse uma, eu não comprava. Então, assim, nunca deixei minhas filhas se sentirem diferentes umas das outras, né? Ou que eu tivesse preferência por uma ou por outra. Nunca deixei. Até porque elas têm praticamente a mesma idade, né? Uma diferença de uma pra outra. Uma tem 15, a outra tem 14. E é, gente, minhas filhas já estão moças, né? Ana Tereza já tem 15 anos. Vai fazer 16 anos, né? Enfim. Mas é isso, gente. Então, aqui está, né? Gostei. Fragrância muito boa, né? Vou usar, né? Roubar um pouquinho das meninas quando eu quiser usar, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.